A POMPA XIRÁ Dicen que mulher nuca pare, POMPA XIRÁ Dicen que mulher nuca pare, POMPA XIRÁ Dicen que mulher nuca pare, POMPA XIRÁ Beleza, 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 kensirá A POMPA XIRÁ A poca girará Ele sabe antes sabe essa Que gira A poca girara Disse que é mulher do cabare Poupa girare Disse que é mulher do cabare Disse que é mulher do cabare Poupa girare Disse que é mulher do cabare